O inimigo está furioso O inimigo está furioso Porque a batalha ele perdeu O inimigo está furioso Porque a batalha ele perdeu Jesus lá no Calvário A vitória nos deu A vitória da igreja A vitória do povo de Deus A vitória da igreja A vitória do povo de Deus Queima o inimigo Jesus Queima o inimigo Jesus Queima, queima Queima espada nele, queima ele Queima, queima o inimigo Jesus Queima, 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 queima pra valer Queima, faz o inimigo correr O inimigo está furioso Porque a batalha ele perdeu O inimigo está furioso Porque a batalha ele perdeu Jesus lá no Calvário A vitória nos deu A vitória da igreja A vitória do povo de Deus A vitória da igreja A vitória do povo de Deus Queima o inimigo Jesus Queima o inimigo Jesus Queima, queima Queima espada nele, queima ele Queima, queima o inimigo Jesus Queima o inimigo Jesus Queima, 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 queima pra valer Queima, 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 queima O inimigo correr O inimigo está furioso Porque a batalha ele perdeu O inimigo está furioso Porque a batalha ele perdeu Jesus lá no Calvário A vitória nos deu A vitória da igreja A vitória do povo de Deus A vitória da igreja, a vitória do povo de Deus Queima o inimigo Jesus Queima o inimigo Jesus Queima, queima Queima a espada nele, queima ele Queima, queima o inimigo Jesus Queima, 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 queima pra valer Queima, faz o inimigo correr Queima o inimigo Jesus Queima, queima Queima a espada nele, queima ele Queima, queima o inimigo Jesus Queima, 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 queima pra valer Queima, faz o inimigo correr Queima, faz o inimigo correr Queima, queima ele Jesus